Música As Maurícias Que vai Luiz Richardo Coline As tentativas De golpe de Nahia Abdel, o Argelino Olha o Argelino Olha o Argelino A tentar de forma Sequenciada golpear o seu adversário Mas óbvio também ali uma reação Notória por parte do Pujilista da Seleção das Ilhas Maurícias. Está reído este combate Argelio? Sim, está um combate Reído, um combate Muito fulgurais porque Estão todos os pugilistas ali a procurar Impor-se no meio do quadrilátero Está, está, está Está um combate interessante Há uma marcação de distância Para então Atestar-se o reflexo de cada um deles Mas em termos de ações De golpes concretos Ainda não assistimos muito Então o que é que se passou com o Argelino Agora foi o nocaute A contagem de proteção Porque ele cedeu aquela Avaleste de golpes do Pujilista O opositor O Argelino ali não conseguiu E termina o combate Enfim, são membros de boxe O boxe é assim Está a protestar Condições de continuar com o combate Está a protestar bastante O jurista Argelino Para eventualmente um terapia de contagem Sim Cabeça O ativo Cabeça Por favor Eu fui bem concentrado Eu estava dentro Meu adversário estava tomando Minha na verdade Eu lhe belau Como vocês viram Eu lhe belau Mas ganhei meu proibido Tchau, tchau.